Olá pessoal, bem-vindo à TV Sommelier. Estamos aqui em Ipanema, na segunda edição do Cavite Taste and Sale. E eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo aqui para vocês. Gente bonita e bons vinhos. Combinação perfeita para cinco importadoras apresentarem alguns de seus melhores rótulos. A Vinoteca colocou à prova o vinho Amplos Carinhã, produzido no Vale do Cachapoal, no Chile. Tem cor vermelha rubi com tons de roxo, é estruturado e proporciona um sabor delicioso. Uma agradável surpresa foi o Vale da Raposa. Esse rosê 100% turiga nacional, produzido em Portugal, na região do Douro, possui um tom rosa, concentrado e límpido. A VCT Brasil, a World Wine, a Wines Brands, também mantiveram o alto nível e ofereceram vinhos espetaculares. O evento acontece mais duas vezes esse ano, com a participação de outras importadoras e mais rótulos. Cada importador apresenta cinco vinhos, né, por vez. E esses vinhos ficam com descontos, exclusivos somente no dia do evento, para os clientes que estão na degustação. O Caviste Taste & Sale proporcionou momentos agradáveis na primeira noite deste outono. Bons vinhos e até a próxima!